Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que aí vão E quase que essa dor rouba minha adoração Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Deus, Ele está contigo Pois tu olhas o vento E diz-lhe seu treinamento Tu vês o bravo mar E diz-lhe seu chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Me lembro quando eles eu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais Um exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa dor Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor A Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores, maiores e maiores Bem maiores que os meus Mas a Tua palavra diz Que seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Eu sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor